E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouco da nossa parada em Ocho Rios, Jamaica. E aí pessoal, chegamos na nossa segunda parada Ocho Rios, Jamaica. E só de ver aqui da janelinha já dá pra ver como é bonito. Não sei se vai superar a nossa primeira parada, mas espero que seja tão bonito quanto. Pra quem caiu aqui de paraquedas, a gente fez um cruzeiro com a MSC e essa foi a nossa segunda parada do itinerário. Nós compramos nossa excursão diretamente com a MSC antes mesmo de embarcar no navio. Então no horário combinado a gente foi ir pra esse setor encontrar o nosso guia. Logo que a gente sai nessa parte dos ônibus, tem umas barraquinhas vendendo souvenir. Estamos agora no transporte. Pra gente ir de bambu. A gente escolheu o passeio bambu. Beach Club. E aí a gente está aqui agora no ônibus. Meu nome é Raquel e eu vou ser a hostess do Moosy para hoje. O nosso nome é Daniel. Diga oi, Daniel. Oi, Daniel. E a sua trabalho é nos levar a toda a nossa localização. Tinha diferentes personalizações de pacotes. E ainda dentro do ônibus ela nos deu esse panfleto. Informações de serviços e valores. Se acaso quiséssemos adicionar alguma coisa. Levamos mais ou menos uns 40 minutos de ônibus até chegar ao Beach Club. Chegamos agora aqui na praia. Aqui ó, as cadeirinhas. Aqui a gente vai ficar numa sombrinha. E olha só o mar, gente. Que lindo. Água cristalina. O local é super bonito, calmo, agradável. Além dessa beleza, tem estrutura com bebidas e comidas. Não posso falar muito sobre as comidas, pois a gente não consumiu comida lá. A gente comprou o pacote sem bebida e sem comida pro passeio. Mas tá aqui o valor de uma... Ai, não quer... E aí? Tá boa a vida? Ó, incrível. E olha só a água, gente. Transparente. Tem várias cadeiras de sol. E aí a gente tá ali numa sombrinha. Tem vários tipos de pacote pra você comprar. Tem com comida, com bebida. Tem só pra você vir pra cá. E é isso. Vamos aproveitar o dia. E sobre a temperatura da água. É bem agradável. Não é gelada. Gostosinha mesmo. Fica assim, ó. Uma piscininha. Transparente. Olha que lindo. E rolou também uma degustação gratuita de shots. Foi bem divertido. Bambu Beach! E esse foi um pouco do nosso Jim Bambu Beach. Banho de mar e sombrinha. E ainda não acabou. A volta do Beach Club. Uma parada no shopping. Onde tem essa joalheria. Na realidade, em quase todas as paradas. A gente viu essa joalheria. E também tinha uma parte bem grande. Com vários tipos de souvenir. A parada foi super rápida. E depois voltamos ao navio. E isso foi um pouco da nossa experiência na Jamaica. Espero ter esclarecido um pouco sobre o passeio. Pra quem tá procurando. Até a próxima parada. Beijos. Ah, não esquece de me seguir lá no Instagram. Que eu fiz destaques da viagem.